Música Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Você já deve ter notado que muitas ações de saúde voltadas para a população têm sido ampliadas e qualificadas. Isso tudo está acontecendo graças à eficiência da atual gestão do Ministério da Saúde em otimizar recursos. Os detalhes você acompanha com o repórter Luiz Felipe Leite. Próximo a de completar um ano, a atual gestão do Ministério da Saúde já soma quase 3 bilhões de reais em eficiência econômica. Isso significa que com ações de gestão é possível fazer mais com os mesmos recursos já disponíveis, garantindo a qualificação e a ampliação da assistência em saúde prestada à população. Para se ter uma ideia, foram habilitadas 126 unidades de pronto atendimento que funcionavam sem o custeio federal. Compradas 340 novas ambulâncias para a renovação da frota do SAMU 192, sem falar do aumento na oferta e inclusão de mais medicamentos oferecidos pelo SUS. O Ministério também contemplou outras demandas de quase 6 mil serviços em todo o Brasil. Esses números fazem parte de um balanço apresentado pelo ministro Ricardo Barros durante o quarto Fórum Saúde do Brasil, que aconteceu nesta semana em São Paulo. O tema do encontro foi transparência e prevenção. O ministro Ricardo Barros destacou ainda que agora o objetivo é ampliar ainda mais a eficiência econômica para poder aplicar os recursos na atenção básica, que é a prioridade do governo federal para este ano. A obesidade infantil tem sido uma das grandes preocupações do Ministério da Saúde. Por isso, o Boletim da Saúde desta semana vai mostrar como os pais podem fazer para evitar que os filhos no futuro tenham doenças em decorrência do excesso de peso. Uma a cada três crianças brasileiras entre 5 e 9 anos está com excesso de peso, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde. Para evitar que elas se tornem uma geração doente, os pais precisam ficar atentos ao que oferecem aos filhos. Os hábitos alimentares são formados nos primeiros anos de vida. Então é importante que os pais, os familiares, os amigos não ofereçam para crianças os alimentos ricos em açúcar, sódio, sal, gordura, porque esses alimentos, eles têm mais energia e isso contribui com o excesso de peso, que hoje é um grande problema na infância. As bolachas recheadas, doces e salgadinhos de pacote na hora do lanche, por exemplo, podem e devem ser substituídos por alimentos mais saudáveis e igualmente saborosos. A Kika é mãe da Catarina e outros dois adolescentes e está sempre em busca de oferecer aos filhos opções naturais, sem conservantes e corantes. Eu tento ser mais simples e balancear também os alimentos. É uma busca incansável, até porque volta e meia tem novas demandas, novos alimentos, novas rotinas. A Catarina aprendeu a gostar de frutas e verduras. Ela não toma bebidas açucaradas por opção mesmo. Se ela mantiver esses hábitos quando crescer, não deve estar entre os quase 45% de adolescentes brasileiros que consomem esse tipo de bebida regularmente. Segundo a Kika, sempre que ela pede para experimentar algum alimento, ela deixa, mas tenta explicar sobre os males da comida industrializada. Eles pedem, pedem, e aí há uma negociação, né, para, ah, tudo bem. Você até pode comer um biscoito, embora os biscoitos aqui são mais integrais, procuro farinhas mais integrais, biscoitos com menos açúcar, às vezes consigo sem conservante. Recentemente, o Ministério da Saúde assumiu o compromisso de deter a obesidade, principalmente entre as crianças, reduzir o consumo de refrigerante em 30% e fazer crescer em 17,8% o consumo de hortaliças. Essas metas devem ser cumpridas até 2019, mas os pais têm grande importância neste processo. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo Twitter, arroba Mim Saúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela companhia e até a próxima.